Mega Lazer Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente cansa E a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Teus olhos, meu barão Me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto bom Mega Lazer Mega Lazer DJ Ribamar, o número 1 de toda a região Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente cansa E a gente não se cansa De ser criança, a gente fica Na nossa velha infância Teus olhos, meu barão Me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto bom Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Não basta ser potente Tem que ter Qualidade Bancadão Mega Laser DJ Ibama é Mega Laser